Os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências terão encontros precursores promovidos em todas as regiões de Minas entre os dias 2 de maio e 30 de junho. É uma oportunidade para analisar e aprovar propostas a serem encaminhadas ao 11º CEP, Congresso Estadual de Profissionais, promovido pelo CREMinas no dia 13 de julho em Belo Horizonte. O CEP é um evento preparatório para o CNP, Congresso Nacional de Profissionais, que será realizado em Goiânia, lá no mês de outubro. Nesta edição, o tema central é o desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a engenharia, a agronomia e as geossciências. Os profissionais vão discutir propostas agrupadas em três eixos temáticos, infraestrutura, inovação tecnológica e atuação profissional. Hoje, vamos falar sobre inovação e tecnologia, componente-chave para uma nova infraestrutura no Brasil. Último tema da nossa série de três entrevistas sobre os textos referências do CEP. O autor deste artigo é o engenheiro de sistemas Rui Wagner Ribeiro Sedor. Ele também é gestor sênior de projetos, professor e palestrante internacional. Ei Rui, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Tudo bem, Jader. Beleza. Iniciando a nossa conversa aqui então, Rui, eu gostaria que você explicasse mais sobre o seu artigo, que é a infraestrutura baseada em tecnologia de ponta e inovação. Como seria isso, Rui? Como que você poderia explicar isso? Veja, a economia brasileira tem uma vocação natural, como em qualquer país. Por exemplo, sul-centro-oeste tem uma vocação natural, que seria o agronegócio. E é um bem físico, é um bem de volume. Não é, por exemplo, Vale do Silício, o bem deles é um bem intelectual. Então, não precisa de uma infraestrutura, ou a infraestrutura é diferente da nossa. Nós precisamos de infraestrutura física. Se nós entrarmos na região sudeste, notadamente Minas Gerais para cima, nordeste e norte, a vocação da mineração, inclusive eu vou colocar no pacote aqui óleo e gás, é uma mineração no sentido um pouco mais amplo, elas também são de bens físicos, de volume, volume, peso e que precisam de uma infraestrutura. Hoje é notório, nós percebemos, que a nossa infraestrutura em geral é deficitária. Então, se a gente pensar em transporte, basicamente tudo que acontece, acontece em termos rodoviários. Então, pode ver que toda vez que tem um aumento, como agora, em função decorrente da guerra do clã, de combustíveis e tudo mais, tem uma consequência econômica severa de inflação, custos em geral que se espalham desse aumento. A gente pode olhar isso como um problema, mas também existe uma oportunidade. Então, a gente vê os países da Ásia, vamos pegar, se a gente retornasse o nosso ponteiro do relógio, fizesse uma viagem do tempo há cerca de 20 anos atrás, a grande maioria dos países que hoje são referentes, vou citar a Coreia do Sul aqui como um exemplo, ela tinha uma infraestrutura igualmente precária. E ela percebeu que, já que eu não tenho, vamos fazer a próxima geração. Não reproduzir aquilo que está nos outros países, que já está na Europa, que já estava nos Estados Unidos, etc. Mas, poxa, nós temos, então, transformar a deficiência em oportunidade. E, em paralelo, começaram a desenvolver os programas de formação e preparação dos profissionais de forma conectada com essa nova infraestrutura. E a gente olha, passando, sem querer entrar nos detalhes desse avanço, mas 20 anos depois, a Coreia tem a melhor infraestrutura do mundo em qualquer aspecto que se olhe. Ela, de uma infraestrutura de nada, hoje em dia, ela não só tem uma infraestrutura, por exemplo, de trens de alta velocidade, como ela desenvolve e vende para outros países. A infraestrutura de dados, a gente está falando em 5G, lá já é uma realidade há um certo tempo já. Então, eles estão muito avante e aproveitaram isso como uma alavanca. Perfeito, eu entendi, Rui. Você citou aí na sua fala, denominou a situação de infraestrutura no Brasil como precária, até comparou como estava em alguns países, até asiáticos, há 20 anos. Bom, e você também citou como que isso serve, como que é uma cadeia, como que impacta negativamente e pode impactar positivamente numa sociedade no geral. Com base nisso, Rui, eu gostaria de te perguntar, como está atualmente a infraestrutura de engenharia no Brasil? Entra dentro dessas definições que você deu na sua fala anterior, ou é um cenário um pouco diferente? É parecido com isso que nós falamos, né? Repare que todos esses conceitos estão ligados diretamente à engenharia, né? Então, por exemplo, o ponto de entrada e saída do país é um porto, né? Então, o porto hoje, para nós fazermos a situação atual, são deficiências de engenharia, né? Então, por exemplo, o porto, ele tem uma baixa capacidade de receber um navio de porte, né? Vamos pensar, o nosso principal porto, em termos de volume econômico, é Santos, né? Santos não suporta um navio que tenha um calado, ou seja, o quanto ele afunda, né? Maior que 14 metros. O que significa que se nós queremos mandar uma carga para um determinado país, muitas vezes tem que chegar um navio pequeno até aqui, que tem que fazer um transbordo, uma troca, essa carga tem que trocar para entrar num navio grande em algum ponto no meio do caminho, para depois ir lá. E isso vai sendo debitado do custo do produto, né? Então, veja que para resolvermos isso, nós temos que fazer um aprofundamento, quer dizer, permitir que navios maiores abentrem. E não é só isso, né? Então, veja que tem uma obra de engenharia de dragagem, né? De fazer um aprofundamento. Veja que agora, num conceito global, isso envolveria atitudes de sustentabilidade, de impacto ambiental, aonde fosse feita essa intervenção, de forma a não criar uma visão problemática até do Brasil, que denigre o nosso produto. E talvez o impeça, inclusive, de entrar em produtos. Então, veja outras obras de engenharia florestal, ambiental, marítima, derivadas disso. Precisamos trabalhar de um modo coeso e integrado para criar essa nova infraestrutura e viabilizando esse salto do país. Sinceramente, eu acho que se tem um momento do país, na nossa existência, pelo menos, né? Onde que a engenharia e os engenheiros se fazem muito necessários, eu diria que é agora, 2022. Enfrentando esse desafio e puxando essa nova realidade de projeto. Rui, bom, eu acho que mais do que uma provocação, dá para ver também que esse tema, dentro desse tema, você está citando algumas ideias de desenvolvimento, né? E aí, eu gostaria de, desta vez, eu fazer a provocação para você. Além das coisas que você citou, o que mais você acha que precisa, na sua visão, né? Ser feito para que a modernidade chegue no nosso país, em solo brasileiro? Isso. Então, eu vejo uma combinação, coisas e pessoas. Então, vejo uma infraestrutura de engenharia aprimorada e pessoas que estejam, digamos assim, preparadas para, tanto nos projetos, ou seja, na implementação disso, como também depois na futura operação. Então, veja que uma infraestrutura moderna, ela vai embutir a engenharia e a gestão baseada em dados. Pode ver que o engenheiro atual, ele, as tomadas de decisão, em geral, é feito com números, né? E esses números, poxa, são muito mais elaborados. Por exemplo, é o que eu falo, o custo de uma obra não é que não seja irrelevante, mas ele é uma das variáveis. Veja que o volume que vai transportar ali, o tempo de demora. Por exemplo, eu vou fazer um tipo de obra que custe mais caro, mas que entregue mais rápido, pode ser mais barato. Porque o dinheiro que gera, né? Vamos pensar, eu uso um tipo de construção que demoraria, vamos supor, três anos para fazer uma ferrovia, custando, vamos pensar, um bilhão. Poxa, você põe um tipo de tecnologia que é mais caro, vamos pensar que custasse um bilhão e meio, mas você entrega em dois anos. Se nesse um ano eu conseguir fluir economicamente produtos ali, de forma que a receita seja maior que meio bilhão, compensa gastar mais. Então, veja que essa equação é muito mais elaborada. Então, vamos chamar assim, os engenheiros de hoje, eles precisam desses insumos, de uma conta mais requintada, que se chama tipicamente de custo total. Então, o desenvolvimento profissional dessa lógica de decisão técnica, econômica, precisa ser integrada. E, além do que, as vertentes da engenharia precisam estar juntos para tomar a decisão. A gente falou de precariedade, a gente falou de necessidade de desenvolvimento, né? Você citou sobre algumas ideias para chegar à modernidade e qual é o papel, qual é a importância dentro disso da internet e das telecomunicações? A integração, né? Sobretudo num país como o nosso, é fundamental. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar a interconexão aqui. Então, na hora que eu consiga dizer, né? Olha, eu tenho uma necessidade de transporte de tal produto em tal volume que requer tal cuidado. Vamos pensar um produto um pouco mais frágil, que tem que manter temperatura, né? Algum critério um pouco maior, não pode bater, não pode, sei lá, ser agitado. Então, eu informo isso, né? Alguém, em função disso, determina dessas informações, determina, poxa, isso tem que ser um trem, mas um trem refrigerado, um trem com amortecedor, né? Desenha as características fundamentais e fazem essa troca de informações. Então, veja que tem três fluxos fundamentais, que é o de dados, né? Em primeiro lugar, ou seja, dessas informações que vão dizer, eu tenho tal coisa, preciso de tal coisa, eu confirmo que entendi, olha, essa é a minha sugestão, e que permita decisões sábias diante das necessidades, né? Então, como nós falamos, quanto mais vai passando o tempo, as decisões se tornam mais complexas e, consequentemente, puxando um volume superior de dados. Então, a nossa capacidade de fluxo de dados é fundamental. Rui, bom, eu acho que uma coisa interliga a outra, então, pode parecer óbvio, mas, para mim, é importante te perguntar. E o setor de energia elétrica é fundamental para esse desenvolvimento também, não é? Como que você avalia a importância disso? Hoje em dia, cada vez mais, a economia tem base elétrica, né? Nós temos um celular que precisa ser carregado, nós temos uma infraestrutura no trabalho, na empresa, mais computadores, mais telas, mais um monte de coisa que é elétrica, né? Então, a confiabilidade, primeiro, a disponibilidade, nós precisamos gerar mais energia do que precisávamos para, vamos chamar assim, uma pessoa hoje em dia consome mais energia do que consumia há poucos anos atrás, então, nós precisamos ampliar a quantidade dessa geração de energia, né? Nós temos atividades econômicas no interior que precisam de muita energia, mesmo onde não existe uma quantidade expressiva de moradores, né? Então, a quantidade é fundamental de energia e, além do que, a nova economia, né? Ela está migrando para elétrica. Veja, o carro elétrico, então, uma série de coisas, então, por exemplo, vamos pensar que a gente optasse por fazer no Brasil todos os transportes movidos não mais a óleo e gás, né? Mas a nível elétrico. Só nisso precisa dobrar a quantidade de energia a ser gerada, né? Então, quantidade, qualidade, não pode ter apagão. Quanto mais eu, vamos pensar, um banco hoje que fica sem energia para tudo. Não é só não ter a luz, né? Não é só ter a água gelada. Literalmente, o banco para, né? Para os computadores, para tudo, né? Então, a confiabilidade é fundamental. Ela não pode flutuar, não pode variar, né? Não pode ter aquela luz que dá aquelas flutuações, isso queima o computador, né? Ela não pode estar indisponível. Eu tenho que ter a confiabilidade que sete dias por semana, a cada dia, nas 24 horas do dia, ela está lá sempre disponível para que eu possa inventar aquilo que eu precise dela, né? E se nós queremos crescer o padrão de uso, o que é inevitável, né? Nos próximos anos e décadas, nós temos que fazer crescer essa disponibilidade de energia. E a energia, ela tem uma particularidade, ela é mais lenta de fazer acontecer. Um projeto, por exemplo, de uma rede de dados, ela é mais imediata. Demora menos tempo e nós temos a ideia, olha, precisamos criar o volume de dados em tal área de BH, né? Essa reação é muito mais rápida do que não. Nós precisamos dobrar a capacidade de energia numa região X. Então, a energia, ela obriga um pensamento mais detalhado e mais crítico, porque entre a ideia e o ato daquela ideia se transformar em fato, é um período de anos, né? Então, se nós queremos o Brasil com energia de mais humildade, com fiabilidade, que seja energia limpa ou seja lá que critério que nós colocamos do que seria essa energia, se nós quisermos daqui a 10 anos, tem que começar agora. Ela é uma infraestrutura extremamente crítica, mais difícil do que as outras, porque ela exige o espaço de tempo superior. Sim, bom, Rui, estamos já chegando na reta final, né? E aí, eu gostaria de te perguntar o seguinte, a gente também conversou sobre infraestrutura, né? E exemplos de alguns países. O Brasil deve seguir algum modelo de desenvolvimento? Eu diria que sim, mas nunca numa linha absoluta, ou seja, copa e cola. Eu falei Coreia do Sul, pegar a Copa, é o que foi aplicado na Coreia, porque nós temos nossas particularidades, né? Mas é importante, o que eu faria é pegar vários países referentes, então pega alguém da Ásia, por exemplo, uma Coreia do Sul, pega na Europa, uma Alemanha, Holanda, que são países referentes, Estados Unidos, Canadá, aqui na América, pega esses países e vê onde o Brasil é parecido com eles, onde o Brasil é diferente deles. O jogo do sábio é não reinventar a roda, né? Então aproveite esses planos e dá o tempero brasileiro, o tempero com as nossas características. Nós podemos fazer um lego bacana de juntar isso de vários países, pegar o melhor de cada um, né? Observando o que deu certo, o que deu de errado, o que precisaria e adaptando, por consequência, esse lego com a nossa realidade local, de um país de alta dimensão, uma realidade econômica mais limitada do que uma Alemanha, do que um Estados Unidos, né? Então a gente tem que ser mais certeiro, tem que dar o balanço, vamos chamar assim, dentro do nosso poder de fogo econômico. Rui, então a última pergunta que eu gostaria de fazer é como que a inovação e a tecnologia pode ou deve ou pode e deve entrar no dia a dia dos engenheiros? Eu entendo que como meio e como fim, o engenheiro tem que criar tecnologia ou soluções baseadas em tecnologia. Mesmo um prédio, falamos de smart building, smart city, uma smart qualquer coisa, uma smart strada, porto, etc, né? Então, como um produto final. Para dar conta disso, eu tenho que trazer a inovação e a tecnologia para o meu dia a dia de trabalho. Primeiro, eu tenho que entender esse mundo, né? O que faz sentido para a minha atividade e o que eu preciso me desenvolver? E a abertura de mente, enquanto mindset, enquanto mentalidade. Poxa, a única certeza é que o melhor de hoje e amanhã vai ter alguma coisa nova, né? Então, a abertura para não se fechar para o novo. Então, eu tenho que saber o que é melhor hoje, tenho que pesquisar o que está aparecendo, fazer o que tem de melhor e, às vezes, até preparar para esse salto. Então, digamos assim, o engenheiro, o profissional de engenharia, né? Ou o profissional como um todo, mas não tratamento de engenharia, ele tem que entender que ele tem que ser o eterno estudante, o eterno pesquisador e o eterno, vou dizer até, vou usar uma palavra, ter o eterno deslumbre, né? De uau, caramba, olha que negócio novo, olha o que eu posso fazer com isso. e de estar sempre pesquisando, olhando, se relacionando com outros profissionais a partir de, por exemplo, o CREA como um polo de espalhamento desses domínios, provocando encontros de profissionais de referência, de cruzamento entre as engenharias para juntar, por exemplo, poxa, você está aplicando isso em engenharia de mineração. Opa, esse negócio aqui, eu não sou engenheiro de mineração, mas isso aqui eu posso aplicar na construção do meu prédio. Isso eu posso aplicar naquele bairro que eu estou planejando aqui, né? Isso eu posso aplicar nessa minha ferrovia, porque esse conceito, essa técnica faz sentido aqui, né? Seja aberto, tentando agora resumir numa frase, seja aberto à tecnologia, seja aberto ao novo e crie em cima disso, né? E saiba aproveitar esses conceitos que vêm mesmo de fora de outras áreas que não a nossa de origem. Perfeito. Rui, olha, eu gostaria de te agradecer, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo cheio de riqueza, viu, Rui? Muito obrigado mesmo. Certo, não, é um prazer. A única coisa é vamos juntar forças para fazer um país melhor para nós todos, né? De norte a sul, de leste a oeste. Isso, juntos somos muito mais fortes. Tchau, tchau. Pois bem, então você aí participe, viu? O formulário online para o envio de proposta pode ser preenchido no site crea-mg.org.br barra CEP11CNP. É muito importante a participação de todos os profissionais. No dia 13 de julho, durante a etapa estadual do CEP, os delegados eleitos nos encontros precursores vão discutir e votar as propostas construídas nos eventos realizados em diversas cidades do Estado. As propostas aprovadas serão encaminhadas para o CNP que ocorre de 6 a 8 de outubro em Goiânia. serão encaminhados para oller a sista Sul para o foi